No comando das mixagens B.J. Fabinho Souza Fabinho Souza De Itajaí, Santa Catarina Ela passava por mim na favela Chamando atenção os playboy E eu no maior sol pra ganhar um trocado Que tava na rua Exclusividade tem nome Fabinho Souza Virava o rosto com cara de brava E fingia que eu nem existia Foi aí que eu foquei nos progressos Mesmo caindo sempre persisti E dei a volta por cima Na rima da hora ao menor MC Hoje ela veio falar que eu tô mudado E não era assim Equipo tá mercenário Pensa que me engana E sumente falando que ia amar Perguntava quem era eu E hoje me dá por causa da minha fama B.J. Fabinho Souza Fabinho Souza De Itajaí, Santa Catarina E tu me deu volta O assunto era só não Isso quando respondi eu E implorava sua atenção Hoje em dia me fala Me beijo e eu falo não Adicione Fabinho Souza E eu falo não Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo O mundão girou e nessa tu saiu perdendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo O mundão girou e nessa tu saiu perdendo Vai ficar querendo Marijaname, Marijaname DJ Fabinho Souza, Fabinho Souza De Itajaí, Santa Catarina Uns seguem o baile, nós comandamos o baile Tô chegando no baile Embraçadão Copo de uísque E o balão na mão Eu tô te vendo Eu tô te olhando Tu tá mexendo E eu tô gostando Tô muito louco Suave na nave Vou passar sarrando Nas fichuca aqui do bai Vou passar sarrando Nas fichuca aqui do bai Tô muito louco Suave na nave Tô passar sarrando Nas fichuca aqui do bai Eu vou passar sarrando Nas fichuca aqui do bai Eu vou passar sarrando Nas fichuca aqui do bai Eu vou passar sarrando Não sabe Eu chegando no baile Embraçadão Copo de uísque E o balão na mão Eu tô te vendo Eu tô te olhando Tu tá mexendo E eu tô gostando Tô muito louco Tchãle Aria Legendado Tchãle Dom Tu tá mexendo Tá menina braba, ela esgolacha, na dança ela vem, estilo magnate Tá menina braba, ela esgolacha, na dança ela vem, estilo magnate Faz tudo por mim, que eu faço tudo por você DJ, Fabinho Souza, Fabinho Souza, de Itajaí, Santa Catarina Uns seguem o baile, nós comandamos o baile Manda pra eles É mais uma pra eles escutarem, é mais uma pra eles escutarem Aumenta o som que eles tem que ouvir daqui pra lá Não é de lá pra cá não, é daqui pra lá E só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é um casa rolê Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é um casa rolê Tô sempre enchendo teu copo, ao invés de encher o teu saco Tô sempre enchendo teu copo, ao invés de encher o teu saco Pula na pica, pula na pica, se forte na pica do macho Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê E só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Só eu que vou te amar, só eu que vou te...